Se inscreva no canal se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative as notificações para que não perca nenhum vídeo nosso Bom, estamos aqui em frente de uma aranha muito grande, a aranha Karate Okro A aranha Karate Okro está esperando um alimento aqui Olha que legal, olha o que ela faz aqui Ela faz uma seta aqui nas patinhas dela e ela espera pacientemente em algum peixe de salviçado Ela se choca em cima do peixe de salviçado porque ela faz uma teia muito legal E ela é muito inteligente, enquanto o peixe escapa, ela faz os cálculos e faz outra teia Olha só, apesar de não ter uma visão ótima, a Karate Okro Ela pode sentir as preças secando pelos pelos Como qualquer outra aranha faz Aqui, pelo tamanho parece ser uma fêmea, mãe É, mas a fêmea é enorme Ó, até o mesmo tamanho É uma fêmea Então ela fica aqui planando, ela veio aqui de cima Ó, ela veio aqui de cima dessa árvore E ela está esperando o alimento chegar aqui Se eu fosse um Imagina que eu sou um criador de salviçado Estava, estava de boa Aí de repente, pum Uma seta Aí É a aranha Karate Okro O veneno dela Mata o animal rapidinho E se é mais desistível, o assunto é ela se alimentar Ela supervive em estudar Os dinosauros Essa, essa espécie aqui Ela está, ela está na tela 75 milhões de anos É muito tica essa aranha Ó Então Vamos testar a aranha aqui Esperar a preça Ah, e uma coisa Elas podem ficar a noite inteira A noite inteira esperando a preça secar Vamos esperar Então vamos testar a nossa aranha aqui em paz Deixa o like Se inscreva no canal Se não for inscrito E tchau